A vítima relatou que estava na sua residência tomando banho quando o seu convivente chegou em casa exaltado e embriagado e teria agredido ela, então ela conseguiu sair da residência e pedir ajuda no mercado ali na rua Francó, na Vila Formosa e ela solicitou a polícia militar que foi até lá e foi com ela até a residência do casal, esse homem estava lá no local então ele foi preso por violência doméstica e encaminhado até a delegacia de polícia Lá na delegacia, em consulta do seu nome via sistema foi constatado que ele também havia contra si um mandado de prisão em seu desfavor então também foi dado fiel cumprimento a esse mandado 38!